O que você acha disso aí tudo, John? Principalmente do Coediar e o esforço aí, que essa situação com o esforço, o Coediar podendo chegar, o Vasco indo pra cima do Coediar dessa vez, pelo menos as informações são do que a 777 autorizou, desde que, né, aneque salários, etc, tem uma negociação um pouco difícil pela frente. O que você achou disso tudo, John? É, o que acontece, o Vasco tem um aporte de 250 milhões pra esse ano, né, que claro, não é só pra contação, né, teve a venda do Gabriel Peck, que somado a isso, o Vasco vai ter aí 300 milhões de orçamento, o recado, essa desistência a princípio da contratação do esforço, mostra que o Vasco não vai fazer loucuras, né, e que o orçamento já tá apertado, porque se não fosse isso, hoje o segundo volante do Vasco é o Praxedes, né, que na minha opinião é um jogador que eu não teria renovado pra essa temporada, então o Furza é um jogador que vem se destacando no pré-olímpico, como o Ed falou, é um jogador que tem muito potencial e que eu acho que o Vasco precisa de reforçar aquela posição de primeiro e de segundo volante, então os dois jogadores pra mim teriam que vir, tanto o Coediar, você é um jogador que já trabalhou com o Ramon Dias, foi capitão do Obal no período que o treinador treinava a equipe árabe, então, assim, eu não achei que foi uma atitude correta, mas, cara, esse modus operandi da 777 de querer só investir em jogador jovem, né, tem um risco, que nem o Ed falou, que se montar um time só de garotos, só de juvenil, o Vasco vai pagar a conta, né, e quando a água bater na bunda, vai querer fazer igual o ano passado, né, que é a janela do meio dos jogadores mais experientes, e graças a Deus a gente conseguiu se salvar, então o Vasco não pode cometer esse mesmo erro, tem que trazer jogadores prontos que possam agregar ele, de fato, no time titular. Eu concordo plenamente com você, acho que precisa, é que assim, a 777 entende que já tem Medel, Maicon, Payet, Verrete, que são jogadores que já são consagrados, etc., já são mais velhos, né, que conseguem, já tem esses jogadores no elenco, só que pra mudança de patamar, principalmente pra esse camisa 5, o Coediar, que não é, gente, tá falando de jogador de 31 anos, que tá jogando muito, joga bem ainda, né, tá em ação, e, cara, pra mim muda o patamar do time, sim, não é aquele jogador que vai fazer gol, etc., mas, pra mim, principalmente o Ramon pedindo da forma que ele pediu ali, ele colocar o Pumita no jogo, no meio de campo, como volante, pra mim é uma clara, ó, é o seguinte, só tem o Zé Gabriel, e aí, entendeu, pelo menos ele pediu praticamente, pra mim foi um sinal muito grande disso, que ele quer um camisa 5, depois o Emiliano vai dar essa entrevista, etc., então, acho que é importante ir pra cima disso aí, a 777. Ó, o Delira Tecnologia tá perguntando, isso é verdade, tem que ver até porque é o horário quase da live, né, boa noite a todos, Hidro, você estará na posse do Pedro na segunda-feira? Estarei, com certeza, né, a gente precisa resolver qual o horário que vai ser a live aí, porque não posso deixar de estar lá em um dia muito importante na vida do Pedro Paulo. Ô, John, uma coisa que me chamou a atenção ontem, né, o Léo Pelé falou um pouco depois do jogo, ele que fez o gol, etc., era um jogador que perdeu espaço, né, depois que chegou o Ramon Dias, mas sempre muito importante, chorou quando ficou, é um cara que se identificou muito com a torcida do Vasco, é o Medel também, né, se diz que tá muito feliz, que quer prolongar o contrato, cara, o que você acha desse tipo de coisa, jogador que se identifica tanto com a camisa assim, mas como o Léo Pelé, que é muito criticado, você acha que ele vai ser importante na temporada? E outra coisa, eu tô achando que já tá sendo testado um pouquinho ali na esquerda, porque ele vai ser o cara que vai substituir o Piton quando ele não puder jogar, etc., ou durante a partida, cara. É, o Léo Pelé, ele começou como lateral esquerdo, né, e depois foi recuando, principalmente em São Paulo, aí começou a jogar como zagueiro ali pelo lado esquerdo, ali no jogador, que no início da temporada passada foi um dos destaques na defesa do Vasco, né, era titular absoluto, e depois quando chegou no meio do ano, como um todo, né, o time, vários jogadores que eram de redimento, como o Jair, que era titular absoluto do meio do campo, muitos falavam que era o melhor ali do meio do campo do Vasco, caiu de produção e perdeu a posição de titular, então é normal ter essas oscilações, né. E depois da chegada do Medell, teve o Maicon, então o jogador acabou perdendo o espaço, mas a gente sabe que o Léo Pelé é um jogador ainda jovem, apesar da maturidade, de toda a liderança que ele tem, é um jogador jovem, e que tem condições de recuperar o espaço dele ali, tanto jogando como zagueiro ali pelo lado esquerdo, e até mesmo substituindo o Lucas Piton ali pelo lado esquerdo, quando ele for suspenso, enfim, porque hoje o Lucas Piton é o titular ali absoluto, né, na lateral esquerda do Vasco. É, o Edmundo, você acha que precisa ir atrás de lateral, ou o Léo Pelé pode suprir essa carência? Porque ontem ele fez uma dobradinha, inclusive, com o Piton, mas sempre ali pela esquerda, e como contratou bastante zagueiro, o João Vítor deve ser titular desse time, acho que não precisa ir, eu pensaria mais ali pra frente, etc, contratando ponta, atacante, meio campo, e deixaria com o Léo Pelé ali pra, quando o Piton não puder jogar, o que você acha? O Lucas Piton, ele quase não se machucou, eu acho que nem se machucou na temporada, quase não tomou cartão, jogou a temporada inteira, até de uma forma regular. Ou você contrata um craque pra vir jogar, e você aumentar o sarrafo da equipe, ou você vai quebrando o galho com o Léo Pelé, e com o Leandrinho, os dois foram os destaques de ontem, né, mas o Leandrinho também é lateral esquerdo, é jovem, tá cheio de vontade, quem sabe pode ser ele, esse atleta que pode substituir o Lucas Piton, quando o próprio mesmo, né, o Lucas Piton, não puder jogar. Aliás, acabou de chegar uma notícia aqui, né, postar o Joel Silva, ele quer ser turista do Vasco pelo lance, falando que o Orediano tá fora dos planos mesmo, só que só vai vender, só vai negociar, se recuperar o investimento feito por ele. O Vasco desembolsou 3 milhões de dólares, é isso, né, John? Acho que foi 3 milhões de dólares, né, se eu não me engano, foram 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais, mais ou menos, por 60% do passe. Mas tá certo, né, John? Se quer ir embora, arruma pelo menos a mesma proposta, o mesmo preço que pagou, né, cara? Principalmente sendo jogador, de repente manda o agente dele, que parece que o Tajeres tem interesse no jogador, um time dos Estados Unidos também tem interesse. O Fluminense fez proposta. É, mas aí... Não conseguiu comprar o Orediano. Então o problema não é o Brasil no país. Então o problema não é a adaptação ao país. Tudo bem que o Fluminense fez uma proposta de 1 milhão e meio de dólares, metade do que o Vasco pagou, e aí o Vasco recusou. É isso dito pelo próprio presidente do Fluminense. Agora, então não é um problema, ele quer jogar, mas acho que... Acho, só acho, tá? Que hoje é mais fácil ele jogar no Vasco do que jogar no Fluminense. O melhor jogador do Fluminense, na minha modesta opinião, é o John Arias. Exatamente o que joga aberto pela ponta direita. É, exatamente. É que eu acho que assim, pelo que falaram, ele só vai sair para a Argentina. Também proposta dos Estados Unidos. dizia aí, ele vai também? Qual que vai ser o problema? Ah, é a namorada, terminou, não sei o quê, queria vê-la, etc. Voltou. A da hora é uma coisa, né, John? O pessoal estava esperando isso, né? Quando a namorada dele terminou com ele, que ele estava querendo meter o pé do Brasil, né? Mas já saiu a notícia que voltou. Então assim, o Vasco na época desembolsou 3 milhões de dólares, e naquela cotação deu um total de 15,8 milhões, né? Então assim, o Vasco, se chegar uma proposta dentro desse valor, dentro desse valor que o Vasco desembolsou um pouco mais, e o jogador estiver irredutível, não quiser continuar, tem que vender, né? Não dá para poder manter o jogador à força, mas é aquilo, o Vasco não pode também ficar no prejuízo. Até porque foi um alto investimento. Então assim, e outra coisa, se ele jogar mais três partidas com a camisa do Vasco, o Vasco vai ser obrigado a exercer uma cláusula para poder comprar mais uma porcentagem do passe do jogador, que vai dar cerca de 1,5 milhões. Ainda tem isso também. Então assim... Não sabia disso aí não, hein? O cara tem que ter o VED logo. Bota na Black Friday aí o negócio, pô. Aliás, ninguém pode instalar um Tinder no celular do Orediano. Pô, tem um monte de carioca aí, solteira, etc. Terminou o namoro, fica mal. Não é possível, cara. O que é isso, gente? Pela série Rio de La Plata, o Vasco derrotou o Deportivo Maldonado por 1 a 0 na noite deste domingo no estádio Domingo Burgueno, em Maldonado, no Uruguai, conquistando o troféu Juan Onchein. Após um primeiro tempo sem gols, na etapa final o Vasco marcou com o Paeta aos 17 minutos. Mais cedo o Vasco empatou por 3 a 3 com o Sampaio Correia, no estádio El Ciresende, em Saquarema, na noite deste domingo, 21. O caçula do Carioca chegou a abrir 2 a 0, viu o Cruz Maltino virar, mas buscou o empate. Os gols dos donos da casa foram marcados por Max, Marcelo e Gabriel Agil, pelo Cruz Maltino, Barros, Orelano e Paixão marcaram. Agora, o Vasco chega aos 4 pontos, enquanto o time de Saquarema soma seu primeiro ponto na Elite. Na próxima rodada, o Vasco recebe o Madureira, em São Januário, na quinta-feira, 25, às 20 horas, de Brasília. A tendência é que a equipe principal ainda não atue pelo estadual, retornando no final de semana diante do Bangu. Já o Sampaio visita a portuguesa, na quarta, 24, às 19 horas, de Brasília, no luso-brasileiro. Segundo Carlos Berberte, ao ser perguntado sobre uma reviravolta com Esforza, o presidente do Nevels, Astori, respondeu que ainda não tem novidades, mas o torneio já está começando e que mesmo Esforza estando na seleção vai ter que fechar o elenco. Em contato com Treze Saeed, que é o principal jornalista setorista do Al-Shabaab, clube de Gustavo Coelar, sobre a negociação, ele foi enfático. Ele não irá embora em janeiro. Perguntei se ele soube sobre algum contato do Vasco. Ele não soube me responder, mas disse, Todas as ofertas por Coelar foram rejeitadas. Portanto, ao ser perguntado se o Al-Shabaab está fechado para propostas por Coelar e ele me disse que sim. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.